Música Vira-me e o Simão Olá, é os dois Vira-me e o Simão Vira-me e o Simão O rapaz mais colorido deste país Sim, senhora, meu querido Então mostra-nos aqui Trazemos aqui as quatro meninas Trazemos aqui naquela ponta a Nicole Depois a Ana Lúcia Deste lado trazemos a Marta Já daqui há muitos anos também E depois a Thalia Muito bem-vinda, sim, senhora Vamos à conversa Então, está tudo bem? Está tudo mal? Está tudo bem É mais isto Está tudo bem Novo trabalho Estamos aí novamente com um novo trabalho Que já está em todas as plataformas digitais Em todos os locais de venda Pela Editora Espacial, obviamente Que estamos, desde que iniciámos com este projeto Desde 2013 Estamos há seis anos Quase, faz dia 23 de julho Que estamos abraçados com esta editora neste projeto E que este ano está devendo tempo Acho que as coisas vão correr muito bem Muito bem Mas é Na-na-na-ni-na-na Na-na-ni-na-ni-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na É difícil, é fácil, como é que é? Eu não sei explicar bem. Porque quem compõe, eu faço as minhas letras e músicas todas, dos meus álbuns. E também escrevo para outras pessoas, mas é uma profissão à parte, não tem nada a ver com ouvir em mim. Mas como é que fazes? Tens sempre um caderninho à mão e vais tomando nota de ideias? Hoje em dia temos telefone. Ah, pois, então, sim. É facilíssimo. Às vezes parecemos, andamos nos carros e parece que não somos normais. Porque andamos de telefone na mão a cantar e as pessoas, aquele gajo vai a cantar, o que é que se passa? Não, vamos, as ideias vêm e têm que ser logo resistidas no momento. E eu convido em mim, é mais ou menos assim, ouço as pessoas a falar, ouço qualquer coisa, ai, coisa e tal, e não sei o quê, a malta que era não sei o quê. Mas estava uma grande ideia para um disco, para um tema, neste caso. Ouço outra coisa, ou vejo na televisão, ou estou a ler um livro e vejo qualquer coisa. Porque este projeto vive muito de provérbios e vive de coisas que as pessoas falam no dia a dia, que o povo fala, eu vou buscar coisas que o povo fala no café, coisas mais do povo mesmo. É isso, acho que é mais por aí, ouvir a milha é mais por aí. E toda esta atenção às pessoas, ao que ouves, ao que vês, ao que lês, tu já davas essa atenção antes de ser cantor? Sempre fui uma pessoa assim. Sempre fui uma pessoa muito dada, muito humilde, fácil de me familiarizar com as pessoas, mesmo não conhecendo-me, tentando entregar-me sempre em grupo, sair em grupo. Fui sempre uma pessoa fácil de conviver, sempre. E que temas é que nós podemos encontrar neste trabalho? Tem 10 temas que eu acho lindíssimos, mas pronto, cada um tem a sua característica. No entanto, destaco o naninanã e o é só coisa e tal como muito engraçados. Depois temos o faz o tchuco na murchaca, temos o vai dar uma agachadinha. O dia em que eu nasci, não é? E depois temos coisas muito engraçadas, que as pessoas até vão pensar que há uma maldade, mas não tem maldade nenhuma, é tudo a brincar, é tudo a brincar para nós nos divertirmos. E os espetáculos do Virmínio são isto mesmo, são alegria, entretenimento, é por aí. O disco está muito bonito, aliás, convido todos lá em casa a procurar o melhor tema neste disco, é claro que sim, tentar encontrar-me. Mas tu também costuras aqui um bocado de rock, faz lembrar-me assim um bocado da hora. É verdade, eu gosto sempre... Tem o char, tem assim um ar mais roqueiro, não tem? Temos aí um tema, que é o no dia em que eu nasci, que é muito engraçado, que tem um bocadinho de rock com o malhão, ok? E acho que está muito engraçado também, no entanto é um tema diferente do que temos habitualmente feito para o Virmínio. Mas já não é a primeira vez que o fazemos, já fizemos também em 2015 um tema do género. E este ano lembrámos de contar o dia em que eu nasci, então foi mais ou menos assim. Que ficou assim um bocado mais acelerado. Mas apesar das diferenças, das alterações que fazes, tem sempre aquele cariz, aquela marca que é só tua e que nós gostamos muito. Que faz com que as pessoas gostem tanto de ti. É verdade, nós temos sido abençoados. Como é que inventaste este personagem? Como é que foi? Em 2013 estava no escritório e nós tínhamos outros projetos também associados ao nosso escritório, estava no escritório. E a pessoa que trabalhava naquela secretária, que estava naquele dia ao pé dessa pessoa, trabalhamos sempre em música já há muitos anos e diz-me para mim, ah sim, mas eu já acabei o serviço hoje, o que é que eu vou fazer? Se quiseres podes ir embora, é sexta-feira, são 11 da manhã. Se quiseres podes ir embora, é, mas a minha namorada está a trabalhar até às 4 da tarde e eu até me convenho. Olha, então deixa-te estar aí, se já ficas aí no escritório, olha, mas vais-te entrar por aí. Entretanto, lembrem-me, eu tenho um projeto para lançar e eu vou mais agarrar naquilo e vou fazer. Oh João, anda lá e agarra aí, traz-me o computador, vamos fazer as letras para vos lançar, vamos fazer o vira-me. E surgiu assim do nada, de um dia que já não era para fazermos nada, surgiu o disco mais barato da minha vida, de um momento que não se estava à espera e deu isto, Marilena. Foi até hoje seis anos de muito trabalho. Fantástico, não é? É verdade, graças a Deus. Foi uma inspiração. Aconteceu nesse dia, recordo-me que escrevi oito letras até à tarde. Eu ia fazendo a caneta e ele ia passando logo a limpo, para levarmos para o estúdio e para começarmos a fazer arranjos, para dar ao produtor. Entretanto, surgiu assim tudo sem perceber como as coisas aconteceram e acho que, por vezes, sem nós estarmos a fazer conta, as coisas surgem. E isto foi, o vira-me foi isto. Foi assim do nada. Foi uma espécie de epifania, pronto. Aconteceu, aconteceu. Eu tinha a ideia de fazer o projeto, mas naquele dia aconteceu justamente assim como contei com estas palavras. E é assim que as coisas acontecem. E quando a gente quer, é assim que acontece. E depois, recordo que o José Malhoa, eu fui estar com o José Malhoa dois, três dias depois, perto da casa dele, na Maia. E o José deu-me logo um bom feedback, que as coisas iam resultar. E realmente foi. O José estava certo. Tenho 50 anos de carreira para quem mando um abraço e também todos os meus colegas que andam em mestrado. Meu querido, mas quem te tem dado também muito apoio são os nossos imigrantes. Tu tens andado por aí fora. Sem dúvida. Eu fui uma pessoa também que tive a sorte de... Aliás, acho que encontrei um caminho a seguir na música que foi abençoado de todos os lados. E os imigrantes, sem sombra dúvida, tanto na Suíça, Luxemburgo, Alemanha, França, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Austrália, inclusive. Ok? Um beijinho para todos lá desse lado, para todas as comunidades portuguesas. Muito obrigado, porque a minha vida de inverno, praticamente, é toda feita na estrada e nos aviões, a caminho das nossas comunidades portuguesas, as quais nos têm sempre recebido, clarosamente, muito bom. Também levas muita alegria aqui às nossas festas populares, nas aldeias. O nosso, como dizia há pouco, o nosso trabalho é feito na base do entretenimento, divertir-nos com música em português, tudo em português, com alegria, contagiante. E temos sido, temos tido a resposta do povo português muito positiva. Estamos, posso dizer, por exemplo, só para ter uma noção, que sábados, a partir de dia 1 de junho, só temos o dia 24 de agosto, que é, inclusive, é engraçado, que é o mês que mais vendo, só temos o 29 de junho e o 24, não, 29 de junho e o 24 de agosto livre em fins de semana, o que é muito bom, ok? Por isso, eu não posso queixar-te de maneira alguma. De falta de trabalho, não te queixes? Não, graças a Deus, não. Não te queixes? Não, graças a Deus, não. O projeto está, está, está no caminho. Tu estás num período da tua vida abençoado, porque eu sei que tens um filho de 18 meses e estás à espera de outro. Conta lá como é que é. Já tem mais. Ah, já? Já tem mais. Então, que idade é que tem? É ao contrário, já tem 32 meses. Ai, 32 meses? 32 meses. Final e fumada. É verdade, já tem 32 meses. O Salvador é... Muito bem. É o meu ponto de equilíbrio. Ah, é o teu ponto de equilíbrio. Acho que sim, é verdade. E agora, à espera de outro, como é que é? A vida é isto. Como é que fazes isto? Ai, eu tenho o teu filho em casa, a mulher e tal. Como é que é? Como é que geres isto tudo? Os espetáculos? Os espetáculos... A vida profissional é isto. Tem que haver compreensão da parte de quem vive connosco. E tem que gostar de nós de verdade. Tem que nos compreender, tem que perceber. E acho que se não tivermos essa pessoa ao nosso lado, será sempre muito difícil. Custa-nos imenso, pelo facto de como temos filhos pequeninos, custa-nos imenso ter que os deixar e vir à procura do caminho para podermos prosseguir a nossa vida. E isso deixa-me um bocadinho mais... Deixa-me a saudade. Me marca todos os dias, a cada acordar. Claro. Quando vou dormir, mas tenho a pessoa indicada ao meu lado e tem-me ajudado. Tem sido um caminho a percorrer juntos e isso é importante. Mas também tens uma mulher que tem sabido estar ao teu lado, tem sido uma excelente mãe e uma excelente ajuda. É ou não é? Excelente mãe, sem sombra de dúvida, uma excelente pessoa. Não é? Formidável, sim. Sem sombra de dúvida, foi uma benção de há uns anos para cá, ter encontrado alguém que me possa compreender no caminho que eu escolhi para trabalhar e para fazer aquilo que eu gosto e conseguir compreender a minha vida, neste caso. E quando estás em casa, brincas muito com o miúdo, sais com ele, conta lá que tem. Somos brincalhões, aquilo, somos dois rapazinhos. É? Sim, acho que os pais são importantes na vida dos filhos, como os filhos são importantes na vida dos pais. Acho que nós somos, os filhos serão o reflexo dos pais, um dia, e os pais tentamos, neste caso, passar o melhor que podemos para que um dia mais tarde eles se possam identificar nas nossas decisões ou que assistiram ou que viram. Eu tento de alguma forma passar para este pequeno agora aquilo que eu gostava de fazer um dia mais mais tarde e aquilo que eu recebi dos meus pais, da forma como recebi, com humildade, com respeito às pessoas, mas sempre com um bocadinho de risco, que eu fui sempre de arriscar um bocadinho. E passo sempre por isso também aos meus filhos, arriscar sempre um bocadinho, jogando um pouco à defesa, mas sempre arriscando para tentarmos chegar a um ponto que seja aquele caminho que a gente quer atingir. Muito bom, um bom exemplo, não é, meu querido? Agora, vamos então falar um bocadinho mais no teu trabalho. Portanto, como é que o público está a reagir a este novo álbum? Muito bem, Marilena, eu posso dizer que era a pessoa que menos acreditava no trabalho. A sério? Eu vou dizer porquê. Eu quando faço um trabalho, eu levei um ano e meio a fazer este trabalho. Quando eu digo levei um ano e meio, não estive todos os dias em estúdio um ano e meio. Claro. Nós vamos pensando quais são as melhores ideias e tudo mais. E depois começamos a escrever as canções e começamos a fazer as músicas, a fazer os arranjos e eu confesso que nós acabamos por ficar um bocadinho cansados de nos ouvir a nós próprios e daquela sonoridade já nos é familiar todos os dias de estarmos a fazer. E o que eu acho é que já há tanto tempo que eu andava com este desejo de lançar este disco, mas já tinha ouvido tantas vezes que eu acho que já não estava crente no álbum. Mas não, com esta promoção agora e a forma como a Espacial está a conduzir tudo, sinto uma confiança enorme da parte da minha editora e isso faz com que eu tenha ainda mais vontade de lutar por este sucesso, porque nós estamos, quer queremos, quer não, o sucesso não se adivinha, mas constrói-se. E eu tento construir o nosso sucesso e com a editora especial do meu lado, acho que me fez acreditar de alguma forma que este ano vai ser um ano para ouvir amigos, sem sombra de ouvir. Vai ser como tem sido até agora, não é meu amigo? Sim, eu digo, eu quando falo um ano é um ano muito sucesso, a sério. Às vezes temos aquele ano que, é pá, passou-se bem, houve trabalho, mas falta aquela coisa. Mas agora tu já disseste que está quase tudo ocupado, só tens dois dias livres no verão. Durante a semana temos, obviamente também durante a semana, também temos o espetáculo de engosto para a Marilena ter uma noção, eu o ano passado saí de casa no dia 1 de agosto, salvo erro, tive o 8 ou o 9, o 8 ou o 9 em casa, ok? E depois tivemos até o dia 20 e qualquer coisa sempre na estrada. Este ano, posso dizer que em agosto não teremos muitas datas, mas já teremos mais de 10 ou 12 datas, estamos em março, ok? Mas temos também em julho, temos em junho, e os fins de semana praticamente estão todos ocupados, sim, senhora, tal como disse há pouco. É porque as pessoas querem ouvir as tuas músicas e nós também queremos ouvir mais uma música tua, está bem? Sim, senhora, com muito gosto. Já chegou a hora, o adeus. Então, não faz mal, o importante é que nós nos vamos encontrando sempre, não é verdade? Obrigadíssimo. Meu querido, por teres estado aqui. Obrigado por receber a música. Obrigado. Tem nome no álbum. Ves lá tu, que é melhor. Vamos lá, então. Obrigado, meu querido. Até já. Obrigado.